Angola precisa mais do que nunca seguir o exemplo de Nínive. A Angola, os angolanos neste tempo de aquaresma, precisam de facto fazer uma forte experiência de penitência. Olhando para a nossa cidade, parece que hoje já não existe lugar seguro. Inclusive nas nossas famílias, vimos violência. Pai que mata o filho, mulher que assassina o marido, irmão que mata o outro irmão. Estamos todos pobres, mas o povo que conseguimos de muito sacrifício ainda nos é assaltado. Não só levam o que conseguimos, como ainda somos agredidos. Até os que deviam nos proteger, que são os policiais, são também corruptos. São os agressores muitas vezes, por isso, rezemos por Angola. Angola precisa de fazer penitência.